Graças, muito graças 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 O sapato? Vamos para a migração, a primeira louca rindo de aqui. Aqui há olotes, aqui há olotes. É isso, metale a chancla, que suene a chancla. A chancla, que suene a chancla, que suene a chancla, que suene a chancla. Aduanas. A chancla. 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 A CIDADE NO BRASIL